A Assembleia Legislativa entrou no debate sobre a obra de engorda da Praia de Ponta Negra. Obra essa que já foi licitada e agora aguarda a concessão do licenciamento por parte do IDEMA. Durante a sessão ordinária de hoje, parte da bancada oposicionista ao governo questionou o que entendem por atraso na liberação do documento. A grande questão é que faz anos e anos que esse processo tramita no IDEMA e a gente vê como não razoável esse prazo todo. Se houvesse uma resposta negativa ou positiva, a gente até entenderia. Mas a questão é que são anos e anos de tramitação, sempre o IDEMA faz questionamentos, a prefeitura responde, depois vem novos questionamentos. Então não se entende por que se arrasta tanto tempo. Nós já tivemos o cuidado de orientar um assessor do nosso gabinete para ir dialogar com o diretor do IDEMA, com seus técnicos, para que semana que vem, mais tardar, terça-feira, a gente possa fazer uma reunião aqui na Assembleia, onde também nós vamos convidar o secretário da Urbana, da CEMURB, o doutor Tiago, e o secretário da CEINFA, da Prefeitura do Natal, para que a gente não deixe esse impasse se politizar, porque o prejuízo seria imensurável, tanto para o erário público, como para os natalenses e os norte-riograndenses. O turismo, eu insisto em falar todo o tempo, para que as pessoas se conscientizem da importância do turismo para o nosso Estado. Turismo é a cadeia produtiva mais importante do nosso Estado. Argumentos todos rebatidos durante a sessão pelo líder do governo, Francisco do PT. Os órgãos ambientais, eles existem, não é para dificultar a vida de ninguém, é para fazer cumprir a lei, a lei que é aprovada por nós aqui na Assembleia, a lei que é aprovada pelo Congresso Nacional. Então, nesse sentido, eu conversei com o diretor-presidente do IDEMA e ele se coloca à inteira disposição para vir aqui na Assembleia, no dia e na hora que os deputados quiserem, para discutir esse tema da engorda da Praia de Ponta Negra. Não é correto esse discurso de dizer que é a governadora, que é o governo que está contra, que é o IDEMA que está dificultando. Na verdade, o que nós precisamos é encontrar as respostas corretas para as questões ambientais, para que a obra possa ser executada. Durante a plenária, Francisco do PT e Luiz Eduardo alinharam detalhes para a realização de uma reunião técnica prevista para a próxima semana para discutir o tema na Assembleia. Se depender do diretor-presidente do IDEMA, ele está à disposição, nós também estamos à disposição para trazê-los aqui, porque eu acho que o mais importante é acabar com essa celeuma, de ficar procurando culpados e encontrar a solução para que a obra possa ser executada dentro daquilo que preconiza a legislação ambiental do nosso país e do nosso Estado.